Oi Adonisíssimas, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Rafa Manteira e seja muito bem-vindo aqui ao canal. O vídeo de hoje eu mostro para você como eu arrumo meu cabelo no day after. Ficou curiosa, quer saber quais os produtos que eu uso e como eu arrumo o cabelo? Vem comigo! Bem, se você não é o Pré, já se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo. Ativa o sininho de notificação para o YouTube te avisar toda vez que eu posto de novo. Deixa aquele like se você gosta de conteúdo voltado para mulher, cabelo, maquiagem e muito mais. E me siga aqui nas redes sociais, é tudo mulher eternadíssima, quem me segue por lá fica sabendo de tudo primeiro. Bem eternadíssimas, existem vários tipos de finalização, né? Tem pessoas que conseguem ficar aí 2, 3, 4 dias de day after. Eu, a Rafa, só consigo ficar no máximo 2 dias no day after, né? Sem lavar a cabeça. E esse jeito que eu vou arrumar o cabelo agora, que eu vou mostrar para vocês, é o jeito que eu faço sempre no meu day after. É básico, é simples e você não precisa de muita coisa. Oi, gente! Não se assustem com a pessoa que estava agora linda, maravilhosa e agora tem esse tribo full aqui para vocês, com essa cara dando susto, com essa mancha de melasma chegando primeiro que ela. Mas vamos falar o que? Vamos falar do day after, né? Meu cabelinho tá assim, tá? Ó. Esse é o day after, eu acordei com ele assim, estava preso, porque eu fui para a academia. E aí eu cheguei, pô, tá cheirosinha ainda, não suei tanto, dá para fazer um day after, né? Não preciso lavar de novo. Porque quem faz atividade física sabe que suou a cabeça, né? Dá um cheirinho de suor. E aí o que eu faço? Quando eu sou muito, eu lavo o cabelo no dia seguinte com o condicionador coaxe, né? Para não agredir tanto os físicos. Mas não é disso que eu venho falar, eu venho falar do day after, né? Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês, antes de começar a mostrar para vocês como eu faço o meu day after, eu vou mostrar para vocês os produtos que eu geralmente uso, tá? Um produto muito importante que não pode faltar no teu day after. Qual é? Água. Um borrifadorzinho com água não pode faltar no day after. E eu uso sprayzinhos ou água termal da Yenza, que eu já mostrei para vocês aqui em vídeo. Ou o spray day after da linha Revela Cachos, da Eudora. Ou um spray desatanó, né? De sprays embaraçantes da linha Santo Black Poderoso, da Novex, tá? Esses são geralmente, quando eu não uso água, eu venho com esses sprays. Uso também, gente, gosto de passar um pouquinho de óleo de coco. Eu peguei esse aqui, da linha Soul Mascate, mas qualquer óleo de coco, um pouquinho na mão, só para dar uma coisada nos frizzes, né? Para dar um brilho. E ou creme de pentear, estou mostrando esse aqui da linha Soul Carioca, da Soul Dessas, que está acabando, eu usei bastante. Ou Levin, ou ativador de cachos. Isso aí, ou gel, ou gelatina. Isso aí é você que vai decidir no teu day after. Eu geralmente uso esses produtos. Não sou muito fã de gel e nem de gelatina sozinha. Sempre misturo um pouquinho, quando eu quero fazer uma finalização melhor. Mas hoje, como eu não vou finalizar, só vou arrumar o cabelo, né? Eu vou prender aqui, para vocês. E aí eu vou ajeitando parte a parte. Dá para ver que ele ainda está arrumadinho, tá vendo? Esse aqui, eu lavei ontem, hidratei. Hidratei não, é uma linha da Icais, de 3 minutinhos no banho. Que eu vou gravar para vocês e eu não passei nada. Saí do banho, não passei nada. Tá? Aí ele ficou assim, olha que bonitinho que ficou os cachinhos. E aí eu quero só dar uma ajeitada, uma animada, né? Uma revivada. Vou fazer o quê? Vou fazer com o produto que todo mundo tem. Com água, qualquer creme, qualquer Levin em casa, tá? E a gente vai, borrifa. Não borrifa muito, porque eu não quero encharcar o cabelo. Eu só quero arrumar o cabelo. Rafa, você costuma pentear o teu cabelo no day after? Não, amiga. Só passo aí, umidifico, venho com um pouquinho do... Ai, cacete, fazendo merda. Venho com um pouquinho do creme, espalho e vou ajeitando com a própria mão, tá vendo? Não passo pente, eu vou ajeitando com os próprios dedos, os cachinhos. Ó. Não passo creme, mas vou desembaraçando, onde eu acho que deve ser desembaraçado. Eu não passo pente, mas onde eu acho que tá embolado, eu venho com o dedo, ó. Dividindo, ó. E aí, já vai passando o creminho, já vou dividindo, soltando e arrumando. Pronto, vinha nesse cabelo arrumado. E quando ele secar, eu venho mostrar o resultado pra vocês. E você, como é que arruma os seus cachos no day after? Me conta aqui que eu quero saber. E aí, gostou do resultado? Me conta aqui também o que você achou, como é que ficou o meu cabelo. E a gente bagunça mais, né? E eu sou dessas, que eu gosto de volume e a gente vai bagunçando. E é isso. Gostou do vídeo? Não esqueça de deixar aquele curtir aqui pra mim. Se inscrever no canal pra não perder mais nenhum vídeo. E me seguir nas redes sociais. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.